Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Museu da Coca-Cola para mostrar um pouco para vocês. Gente, eu entrei aqui numa sala que tem um monte de tipos de refrigerante da Coca-Cola. Um monte! E daí é dividido em continentes. Conta que pode provar. Gente, sabe aquelas maquininhas de provar? Então, dá para provar tudo. E é muito legal. Deixe o seu like, clique em gostei e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau!